O que tu acha que fizemos? Olha aí, olha aí, olha aí que estamos aqui ó, olha aí que estamos, coitado ó, enfiado na grade aqui ó, enfiado na grade aqui ó, mas ele é sem vergonha, ele veio, ele veio na orelha do cara. Caralho, bichão lá ó, né, o Rodrigo vai pegar aquela maquinazinha ali, vai aturar ele no meio.